Boleiro! Boleiro! O que foi, Digi? Pô, tô indo trabalhar. O que que tu vai fazer? Ah, cara, deixa que eu dou ao meu jeito. Ai, ai, ai... Olha o que tu vai fazer, hein? Não vai me aprontar de novo, pô. Ah, quer aprontar, gente. Fica tranquilo, cara. Vem comigo que é sucesso, ó. Ah, tá bom, então. Te liga, hein? Ah... Ah, cara, o que que eu vou fazer, cara? Tem que pensar em alguma coisa rápido, né? A pessoa não pode descobrir. Ah... 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 Toibáso a bola juvenil, e deixado o teu caô. Ah... Mã... Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar... Aonde nois chegou. É o bicho, é terror, é o bicho, é o terror. Respeito que pode chegar... Aonde nois chegou. É o bicho, é o terror, é o bicho... Põe, aê, Ferana. Foi trabalhar hoje? Mas estou de folga, cara! Conta outra, Feran. Eu vou ser e não engana! Ô, Paulinho, eu vou te contar! Mas só que tu não conta pra ninguém, cara! Por favor! Fui demitido lá da lavagem... Pou foi demitido lá da lavagem... Aí saí com uma menina lá da escola Ah, e o cara descobriu e me demitiu, né? Só que eu não contei pro professor ainda Ele não sabe de nada Aí tô pensando o que eu vou fazer, né, cara? Tá sempre metido em rolo, né, fera? Tô me ajudando demais, velho Ah, segura, Paulinho Também, cara, tô sempre ouvindo as coisas que tu fala, né? Só coloca o cara em rolo, cara É só barca furada, cara Eu vou ter que parar de te escutar Ah, não te obriguei a nada, né, fera? Ah, segura Tá sempre botando pilha errada, Paulinho Capaz, eu tento ajudar vocês Vocês fazem as coisas erradas, meu Ah, tenta ajudar, cara Ah, eu vou indo nessa, cara Tô cansado dos teus papos aí Calma, boleiro Se você quiser, eu posso te ajudar nessa Ah, Paulinho, segura Tu acha que eu Eu, olha aqui, vou cair no teu papo de novo Segura, eu tu não engana mais, Paulinho Ah, você que sabe, né, fera? Tô aqui pra te ajudar, né, meu Segura, eu vou indo nessa, cara É muito jovena mesmo Ah, aí sim Ah, aí sim Vou pegar um filhinhozinho fero Esse filme do Braddock aqui é, o Braddock é arreado Caramba, devem levar uma parede agora, né Deixa eu achar, caramba Deixa eu ver se tá no outro lado American Pie, American Pie Os caras são arreados Ah, aqui, ó, tava me esperando Aqui, ó, gol O grande momento, hein E esse aqui é o filme que eu tava procurando Um jovem que possui um grande talento para o futebol Os caras parecem que tão falando de mim nesse filme aí Vamos assistir Ah, eu vou ser jogador de futebol, né Eu nasci pra isso Cara, é bom, parece eu, cara Não, mas eu jogo mais que ele Pode devolver a nossa bola? É muito legal É, deve trabalhar num circo Pareceu Perdão Foi mal Toma Ah, tenho certeza que eu vou ser jogador Um dia eu vou estar assistindo um filme meu Porque eu vou ser jogador, eu sou bom, eu tenho talento Pega a bola pra mim, tio Pega a bola Vai, tio, minha bola, tio Vai, tio, minha bola, tio Vou ficar sem bola pra jogar agora, tio Pega a bola, tio Pssst, Didi, Didi Pssst, pssst Pssst, pssst Pssst, pssst Pssst, pssst Pssst, pssst, pssst Ô, boleiro, o que tu tá fazendo aqui, pô? Cara, eu não posso chegar em casa sozinho Vamos chegar junto pro professor achar que eu tava trabalhando Que a gente saiu junto do trabalho, né, cara? Tá, mas arrumou algum emprego pelo menos, pô? Foi atrás de alguma coisa? Didi, eu mal saí de um emprego, tu acha que eu já vou arrumar outro? Calma, né, cara? E, ó, eu não tenho que arrumar emprego, eu tenho que arrumar um time pra mim jogar Para com essa história, boleiro Eu tenho que arrumar essa situação de uma vez Tu acha que o professor vai ficar até quando nessa história? Ah, cara, mas assim, ó, é só tu manter É só tu manter, não vai dar corinho nos dentes, cara Ó, boleiro, tu não vai me botar aí errada de novo Não, não, fica tranquilo que eu vou dar um jeito, cara Eu vou dar um jeito, te falei Tá Ó, boleiro, você tem que arrumar alguma coisa rápido, pô Não, fica tranquilo, vi, te falei, vou dar meu jeito, cara Tá bom, tá bom Relaxa, vamos ali no bar tomar uma Tá, vamos, vamos, tô merecendo De se estressar um pouco Trabalhei muito Não sei, trabalhei Aqui, ó, joguei em vários clubes, aqui, ó Empresas também, joguei na Randão, ganhei em vários títulos, aqui também, ó Juventude, Grêmio Fala, gurizada Fala, gurizada Fala, gurizada E você, gurizada Tudo bem? Fala, gurizada Grêmio Vamos lá, jogada Grêmio Claro, claro Tá quente hoje, pra lá Juventude, não vai ficar Rapaz Tranquilo, vamos, tá bom Eu jogava, jogava uma vez, uma vez, eu canteava Olha, olha Vai, tio, lezão Vai, naxa, né? É, Luiz Bem gelado, é Revolu Aí, aí, fera, como é que tá? Tranquilo Já arrumou, desculpa boa pra dar pro professor? Fala, abaixo, cara, ninguém pode saber Não arrumei nada ainda, Paulinho Tá complicado, cara Tentei pensar, mas não pensei em nada, cara Tá, mas e aí? Qual que era a ideia? Eu sabia que tu não fica sem o pai aqui, né? Ah, Paulinho Tá, tá, segura Qual que era a ideia que tu tinha me falado que ia me ajudar? Sou um jogador rodado, né Joguei muitos clubes, né? Aí, tive uma lesão aqui, uma lesão ali Aí, complicou, né? Aí, fiz amizade com vários médicos Mas daí, teve um que, meu, faixa Aí, quando eu preciso, eu pego o atestado com ele Se tu quiser, posso arrumar uns pra ti Paulinho, ó, essa de atestado é uma boa, hein, cara? Um atestadinho aí, o professor vai acreditar Tá, mas seguinte Será que o cara lá me consegue um atestado de uns seis meses? Ah, seis meses? Seis meses ganhou neném? Seis meses, né, Paulinho? Começa assim, bruxo Três dias aqui, três dias ali E aí vai indo, né, meu? Tá, ele vai conseguindo os atestados, né? Claro Tá, beleza? E vai custar quanto, Paulinho? Até, meu bruxo, né, meu? Não vai custar nada Aí sim, hein, Paulinho? Até vou te pagar uma cerveja, hein? Aí sim, hein? Olha, Luizinho Vem alguma aí pra nós? Claro Aí sim, Paulinho Toma uma geladinha, né? Nossa, tá bom Pô, pescado Valeu, obrigado, hein? Feito E aí, fera Tá, fera? Mas vai ficar me devendo um favor, né? Então, pera aí, Paulinho Tu disse que não ia custar nada Agora tá me dizendo que favor é esse, hein? É, quando eu precisar, né, bruxo Um favor, né? Uma mão lava a outra, né, fera? Ai, 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 Paulinho Tava bom demais pra ser verdade, né? Tá bom, tá bom Mas seguinte Vamos pegar esse atestado quando Tá, mãe Eu te levo no consultório do doutor A gente apresenta ele A gente pega um atestado com ele, ó Tá, não Fechou Aí sim Não, não Tu vai ver Não, meu bruxo É, cara, cara Boleiro, boleiro Vamos, vamos Tá na hora, né? Vamos, vamos Tá na hora, né? Vai, vai Beleza? Beleza? Tá, Paulinho Fica aí Valeu, rapaziada Valeu, rapaziada Valeu, rapaziada Valeu, rapaziada Valeu Valeu Tu viu as ajudas Que ele deu pra nós aí, pô Só encrenca Não, cara Ele é parceiro Fica tranquilo Fica tranquilo Tô te avisando, hein Que sabe Que sabe Dá pra passar Só no Miguel Que que é isso, Léguelé Só no Miguel Só no Miguel Que que é isso, Léguelé É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil E deixa do teu carro Jogar-se aonde, hein Respeito que por chegar Já